Por favor me diz quem é você Que me liga toda noite Pelo menos diz seu nome Quero te conhecer Só você meu bem me liga Eu vivo tão abandonado Quero alguém em minha vida Fica do meu lado Diz quem é você Quem sabe a gente se entende Será um prazer Eu vivo tão carente Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Fala de uma vez que está apaixonada Toda noite fica nesse tanto Meu bem, é uma tortura Tanta sedução Que loucuras que estou te amando Que vem depressa pro meu coração Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Fala de uma vez que está apaixonada Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Meu bem, é uma tortura Tanta sedução Que loucuras que estou te amando Diz quem vem depressa Diz quem vem depressa pro meu coração Diz quem é você Quem sabe a gente se entende Será um prazer Eu vivo tão carente Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Fala de uma vez que está apaixonada Toda noite fica nesse tanto Meu bem, é uma tortura Tanta sedução Que loucura Que loucuras que estou te amando Que loucuras que estou te amando Diz quem vem depressa pro meu coração Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Fala de uma vez que está apaixonada Fala de uma vez que está apaixonada Toda noite fica nesse tanto Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Por favor, me diz quem é você Por favor, me diz quem é você